Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e esse é o canal Somatize e hoje eu tô aqui pra falar de fração geratriz de dízima periódica, né? Pra escrever a dízima periódica, que é um número racional, em forma de fração, tá? Tô aqui com o primeiro exemplo, o primeiro exemplo vai ser o primeiro caso que eu vou chamar assim, que é quando tem zero vírgula e em seguida já repete o número, tá? Como que a gente vai fazer? Uma dízima periódica, só lembrando que é aquela que tem uma repetição, né? Tem reticências, então deixa eu, por exemplo, letra A ali, 0,44444 significa que o 4 repete infinitamente, tá? Então isso nós chamamos de dízima periódica, porque ela repete, periódica porque existe uma repetição, tá? Então como que eu transformo em fração dízimas periódicas, onde eu tenho zero vírgula e em seguida já começa a repetição? No numerador da fração, na parte de cima, eu vou colocar o número que eu estou vendo, tá? Ah, aqui eu tô vendo 4, 4, 4, não, eu tô vendo 4. Que número de, quais números diferentes eu estou vendo? Aqui eu só vejo o número 4, então em cima eu vou colocar o número 4. Embaixo eu coloco um algarismo 9, não é 10, 100 mil, isso é pra quando o número é exato, né? Não tem reticências, então eu coloco um número 9 para cada algarismo, para cada quantidade de algarismos que está se repetindo. Então no caso aqui, tá repetindo um algarismo só que é o número 4, então eu coloco 1, 9. Então minha resposta, 4 nonos. Fácil, né? Ó, letra B. 0,272727. Que número que eu estou vendo? 27, né? O 2 e o 7. Então na parte de cima, o número que eu estou vendo, 27. Na parte de baixo, um número 9 para cada número que eu tenho que está repetindo, e números diferentes. Então no caso são o 2 e o 7. Então o 9 para o 2 e o 9 para o 7. 2, 9, 99. Então 27 sobre 99, ok? Essa fração dá pra simplificar. 27 e 99 dá pra dividir por 9. Então eu vou simplificar. Em cima vai dar 3, embaixo vai dar 11. Então, né, sempre que for possível, simplifique a fração, né? Coloque ela na forma irredutível, né? Então 3 sobre 11 é uma fração irredutível. Aí já não tem como simplificar mais, reduzir mais, tá? E o último exemplo aqui, 0,315, 315, 315. Então essa aqui, como que eu vou fazer? Pego o número que eu estou vendo e coloco na parte de cima. Eu estou vendo 315. 315. Embaixo, um 9 para cada número que está repetindo. 1 para o 3, 1 para o 1, 1 para o 5. Então, 9, 9, 9. 315 sobre 999 dá pra dividir também por 9. Ah, mas como é que você sabe isso? Né, o 27 tudo bem, mas o 315. Regra de divisibilidade do 9 é qual? A soma dos números, 315. Quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 9, quer dizer que esse número dá pra simplificar por 9, dá pra dividir por 9. Então, 315, 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Então, 315 dá pra dividir por 9, tá? Porque dá 9. Então, dividido por 9, só não sei quanto é. Então, esse aqui. 31 dividido por 9 dá 3, 3 vezes 9 dá 7, sobram 4. 45 por 9 dá 5. 35 e 999 dividido por 9, 111. Então, a nossa fração irredutível, 35 sobre 111. Então, esse foi o primeiro caso de dízima periódica, que é aquele que tem 0 vírgula e já começa a repetir, tá? Daqui a pouco vem o próximo vídeo com o segundo caso, que a diferença vai ser que aqui não é 0, vai ser um outro número, vou ter um número inteiro antes, tá ok? Então, fique ligadinho aí que eu já vou lançar o próximo vídeo, tá ok? Beijo, até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.